O leilão do pré-sal tem uma grande repercussão no Congresso, direto para Brasília. Você, Levi Guimarães. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, considerou frustrada a quebra de expectativa com o leilão do petróleo do pré-sal, que arrecadou 69 bilhões de reais. A previsão inicial era de 106 bilhões de reais. Para o deputado, é preciso ouvir análises de especialistas do setor sobre as causas do resultado. É uma informação negativa, sem dúvida nenhuma. A nossa expectativa é que o setor privado tivesse maior interesse. Agora vamos ver com os analistas do setor por que o setor privado fugiu do leilão de hoje. Por outro lado, o porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros, considera que não houve derrota por parte do governo e classificou o leilão como exitoso. O leilão desta manhã foi considerado um sucesso, diferente do que vem sendo equivocadamente veiculado. 70 bilhões significa que este foi o maior leilão deste tipo no mundo. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB, destacou que as duas áreas não vendidas nesta quarta ainda vão ser leiloadas no ano que vem. Ele também vê o resultado como positivo. E antes que lancem dúvidas sobre o resultado do leilão, quero lembrar que 70 bilhões foram arrecadados com as duas áreas arrematadas. Trata-se de grande volume de recursos que ajudarão o governo, estados e municípios a equilibrar suas contas. Já para a oposição, o resultado é reflexo de uma política equivocada de venda de bens públicos e de seguidas instabilidades provocadas pelo governo, como afirma o deputado José Guimarães, do PT. Não teve nem concorrência, não teve quem se interessasse. O desmonte que eles estão fazendo do Estado não está dando segurança para os investidores virem ao Brasil e confiarem no governo. É um desastre amplo, geral e restrito. Parlamentares têm relatado uma frustração por parte de prefeitos e governadores. A expectativa era que eles recebessem do governo federal o percentual de 30% do valor arrecadado até o dia 28 de dezembro. De Brasília, Levi Guimarães. Essa manifestação do petista José Guimarães é tão ridícula que não merece comentário. O PT só atrasou os negócios na área de petróleo no Brasil. Mas o leilão foi inegavelmente frustrante. As evidências são eloquentes. Em vez de 106,5 bilhões, foram arrecadados 69,9 bilhões. Desse total, 34 bilhões voltam para Petrobras a título de ressarcimento. As grandes petroleiras internacionais não deram as caras. Faltou competição. A Petrobras respondeu por 90,2% de todas as ações que foram oferecidas. Só duas foram arrematadas. Como eu dizia, das quatro jazidas oferecidas, só duas foram arrematadas. A Petrobras levou uma sozinha, levou outra em sociedade com duas estatais chinesas que entraram com participações michurucas, 5% cada uma. Num cenário assim, o líder do governo, o Fernando Bezerra, o próprio presidente Jair Bolsonaro, eles podem chamar o leilão pelo nome que quiserem, mas não conseguirão transformar em sucesso o que foi uma evidente frustração. Então, vamos lá.